1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa foi a goleada que o Sub-20 aplicou pra cima do Cruzeiro no jogo de hoje, no Brasileirão Sub-20. O jogo aconteceu lá no CTE Pelé, foi às 3 da tarde e teve transmissão da Santos TV. Então, você pode acompanhar caso você tenha perdido esse jogaço do Sub-20. Foi um típico jogo de base, gente, super aberto, o Cruzeiro saiu na frente, o Santos foi lá, empatou, virou. Cruzeiro vai, faz gol, o Santos vai lá, faz gol, volta pro segundo tempo, consegue mais gols. Foi assim, um show, os meninos estavam super soltos, não tinha o Miguelito, não tinha o David, mas mesmo assim, o time do Orlando Ribeiro se comportou muito bem. E a molecada, sim, se jogou o Sub-20, é pra isso, é pra isso, viu, galera? E nem parece aquele time que jogou contra o Palmeiras, que tentou, tentou, e a bola não entrava. Dessa vez, o Santos foi efetivo. Era um confronto direto, porque o Santos estava com 11 pontos e o Cruzeiro com 10. E toda essa galera aqui, ó, marcou gol, todos esses meninos fizeram gol. Foi um ótimo jogo do Patati, do Kevison, que são aí esperanças da torcida Santista. Não pra agora, não pra esse exato momento, mas são meninos que demonstram o potencial. Então, para não cometer uma injustiça e esquecer de algum dos meninos, dois gols do Patati, abriu o placar aí com o Patati, teve gol do Kevison, do Rodrigo César, depois do Renier, que está voltando aí, passou por cirurgias, teve momentos de lesões bem graves, o Renier voltando aí, conseguiu marcar. Bernardo e Fernandinho. O Santos teve maior posse de bola, chutes a gol, gente. Os meninos estavam muito, muito, muito ofensivos. O time do Orlando Ribeiro, bem pra frente mesmo. A defesa deixa a desejar. Eu acho que o goleiro ainda é um menino que não está 100% preparado, precisa evoluir. Mas o time do Cruzeiro também teve a tendência de buscar o gol, de jogar bem aberto, de querer o resultado, de ser ofensivo. E aí, quando acontece dos dois times não terem medo de jogar, sempre fica melhor pra um dos dois lados. E aí, o jogo foi se equilibrando até um certo momento, depois o Santos disparou na frente. Como o Atlético Paranaense, que era o líder, perdeu, hoje, o Santos volta pra liderança. Não invicto, né? Porque perdemos para o Palmeiras no fim de semana, mas estamos na liderança do Grupo B com 14 pontos. Parabéns, meninos da Vila. Tem estreia do Paulista Sub-20, Brasileirão contra o São Bernardo.